Oi gente, aqui é a Ana Nagamitsu, eu sou correspondente do Rápido no Ar aqui no Japão e hoje eu vou levar vocês para conhecer o porto de Yokohama acredito que seja um lugar muito legal, muito bacana para vocês conhecerem e que vai me dar um prazer enorme levar vocês até lá na minha opinião, Yokohama é uma das cidades portuárias mais lindas do Japão aqui eu conheço, aqui eu faço questão de sempre levar os meus amigos para conhecerem e hoje eu estou fazendo questão de levar para vocês a beleza do porto de Yokohama o terminal de passageiros internacional, o Sambashi, também conhecido como Sambashi Pierre é onde os navios de cruzeiros internacionais doca quando visitam Yokohama esse Pierre tem 400 metros de passarela e espaços verdes, está aberto ao público em geral tornando o Sambashi Pierre uma atração interessante mesmo que os visitantes não embarcam em navio, é muito bom passear aqui seja numa tarde, numa manhã ou à noite o Pierre está sempre aberto para qualquer visitante aqui viajar de navio é muito chique hoje com certeza não tem navios ancorados, por isso esse silêncio bom, aquela ponte aqui liga Yokohama a Tóquio ela é imensa gente, o navio atraca aqui e as pessoas saem por ali gente, em épocas de festas ou até mesmo época de férias esse lado aqui fica cheio de navios, esse aqui é onde eu estou mostrando isso aqui é onde os navios ficam ancorados só que hoje infelizmente não tem navio nenhum, o porto está assim jogado as moscas parece o deserto do Saara né gente, mas não é não é grama, grama amarelinha como vocês podem ver o sol aqui, tá que tá, né a pino, mas é um sol frio por isso que chama terra do sol nascente porque o sol ele brilha o tempo inteiro mais frio né, então vamos andar mais descer uma escadinha aqui meio o lugar aqui realmente gente, é lindo maravilhoso, é o lugar que eu amo ficar eu gosto de vir aqui que eu lembro um pouco da minha cidade de Santos se bem que Santos não é tão limpo assim né gente aqui você não vê um grão no chão bom, deixa eu virar contra o sol porque o sol tá muito brilhante bom gente, isso tudo é aqui dentro do porto do pão de embarque e desembarque né o terminal de Osambaxi está em dois níveis dentro do terminal tem algumas lojas, restaurantes sala pra realizar eventos e exposição e não esquecendo as instalações de embarque e de cruzeiro né gente acima desta área e fora é onde está o cais que é um dos melhores locais pra aproveitar a paisagem de Okohama a orla dá uma incrível vista pra cidade dia e noite no verão é uma delícia porque vem aquele vento fresco as pessoas aproveitam mais agora no inverno é mais ficar dentro do que fora né se gostaram curtam a página e inscrevam-se no canal Ana Nagamitsu para o Rápido no Ar